A nossa equipe da TV Difusora, canal 2, está aqui no quartel do 15º Batalhão da Polícia Militar, onde viemos conversar com o Tenente Coronel Duarte, comandante aqui do 15º Batalhão, onde o mesmo irá falar sobre as principais ocorrências do último final de semana aqui da cidade de Bacabal e também aqui da região, onde três crimes de homicídio foram registrados na área do 15º Batalhão, além de outras ocorrências. Acompanhe. O final de semana foi um pouco alterado, nós tivemos muita movimentação, muita ocorrência, tanto na sede do Batalhão como nos demais destacamentos policiais, os outros dez destacamentos da Polícia Militar na região, muitos movimentos também partidários, muitos eventos partidários, que estão no período eleitoral, então também acarreta muito serviço para a Polícia Militar nesse período. Tivemos um latrocínio no povoado, no povoado de Lago Verde, onde um cidadão deu um tiro de espingarda no outro e levou a moto. Fez uma tocaia para roubar a motocicleta e está foragido. O povoado está um pouco distante da sede também da cidade de Lago Verde. Tivemos também um homicídio na área de Lago Açú, também um povoado bem distante da sede, Olho Dago do Lapela, onde um elemento também tirou a vida de outro com um disparo de arma de fogo. E aqui em Bacabal nós tivemos um homicídio que vai ser investigado pela Polícia Militar, porque a princípio, quando foi atendido pela guarnição da PM no Bairro da Areia, foi informado que seria uma vítima de assalto que tinha reagido e desferido um golpe de faca no acusado que tentou roubá-lo. Mas parece que tem mais coisas. Parece que já, na verdade, já havia sido roubado outra vez, né? E encontrou com o ladrão e desferiu-lhe uma facada ali que tirou sua vida. Injustiça. Injustiça com as próprias mãos, né? E, no mais, nós tivemos também algumas apreensões de drogas, apreensões boas. Tivemos uma apreensão ali na cidade de Bom Lugar. Uma senhora foi conduzida por tráfico de drogas, onde foi encontrado com ela cocaína e crack em uma quantidade expressiva pela equipe ali de Bom Lugar, da Rotam, lá em Bom Lugar. Tivemos uma ocorrência inusitada que foi um achado, né? Num quintal de uma residência aqui no Dovo Bacabal. Uma plantação de maconha, alguns pés de maconha plantado lá nessa residência. E também a pessoa foi conduzida, no caso, por estar... devido a estar plantando, né? Esse espécie de canápis ativo, que é proibido, né? Que é a folha ainda in natura da maconha, as plantas. Então, foi conduzido também e foi feito todo o procedimento ali na delegacia. O mais, nós tivemos as ocorrências corriqueiras aqui na sede, muita perturbação do sorcego, né? Muita Maria da Penha, continua muito elevado o nome de Maria da Penha, tanto na sede como nos nossos destacamentos. Comandante, sobre esses três homicídios, a Polícia Militar, assim que soube do caso, foi atender a ocorrência e também já no intuito de tentar capturar os possíveis autores, no caso desses três homicídios, além Lago Verde, Lago Açú e esse aqui na cidade de Bacabal, além do bom trabalho dos policiais do 15º Batalhão, sufocando o tráfico de drogas aqui na cidade. É, sobre os homicídios, ficou um pouco difícil para a Polícia Militar atuar, tendo em vista que foram homicídios, o latrocínio e o homicídio dos destacamentos foram longe da sede, povoados longe da sede, aonde quando a Polícia Militar vem ser acionada e chega ao local, já está com meia hora, uma hora do que o fato ocorreu, impossibilitando, assim, a captura dos homicídios, no caso lá do outro que efetuou o latrocínio. Aqui na sede nós tivemos esse homicídio, que também quando a Polícia Militar foi acionada, não se sabe, ninguém sabia da informação, para onde o elemento havia sido, se evadido, no caso o homicídio, mas certamente a Polícia Civil está aí investigando e provavelmente os delegados irão pedir um mandado de prisão desse elemento aqui da sede, também dos outros, dos povoados, tendo em vista que o latrocínio, o latrocínio de Lago Verde, tem informações concretas de quem é a pessoa, o próprio familiar dele contou a história, como ele havia feito, que ele roubou a espingarda do seu avô e fez essa tocaia contra um cidadão que é passando na moto, deferiu o tiro de espingarda e, em seguida, levou a moto do cidadão que veio a óbito. Então, assim, nós temos informações desses dois homicídios, tanto da sede como do de Lago Verde, latrocínio, tem informações precisas de quem são os acusados, né, facilitando, assim, tanto o trabalho da Polícia Civil como a captura posterior pela Polícia Militar. Tchau, 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 tchau.